A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá a educação Barroas é terra de boi Barroas é terra de boi Já sei voltar a piombrar Onde é que malharmos dois Tanta mágoa me causou Olha para mim amigo Tanta mágoa me causou Tanta mágoa me causou Para ver se tem pedalado E se ver a minha obra Olha que ele é bom rapaz Conheço há muito tempo Olha que ele é bom rapaz Tu queres malhar nos dois Pela frente ele vai morar Chega tudo as ouro leixo Olha para mim amigo Olha não tudo as ouro leixo Olha não tudo as ouro leixo Ele mama na parte da frente E tu na parte de baixo Vai tá engraçadinho Ela saiu da cascadula Vai tá engraçadinho Até mamava na parte Vai Eu me desço lá Eu me desço lá Ai eu me desço lá Que cara me causou Eu me desço aí Onde é que se cheira mal, de tanta lava de limpo. Vamos lá, vamos lá. Eu se fui e me fechou na copa. Eu fiz o que eu a vi. Eu se fui e me fechou na copa. Eu se fico e me fecho na copa. Agora no bocadinho. De falar muito a sério Agora não vou brincar Imagina-se, Minola A minha era e senhora Não vou a errar Não é vinagre, nem fala A minha turma e malhares Não é vinagre, nem fala Não é vinagre, nem fala Desmalha onde tu quiseres Não é vinagre, nem fala 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 Olha para mim, canta doendo E não conto no meu fã E não conto no meu fã Tu malha-me a botar E passar o culo do ouro abaixo O pano passa-se no chão Algum homem e amiga O pano passa-se no chão O pano passa-se no chão É que o nerd tá um tudo caro Só pega o empurro Olha bem o que eu te digo Olha bem o que eu te digo É um saltos de cão-guru Eu só pego de empurrão Mas é empurrar-me, ó cu É empurrar-me, ó cu Olha aqui tanta gente Empurra-me, ó cu Uma gaija boa na minha fruta Eu quiser o meu quiser Olha para a minha honneza Eu quiser o meu quiser Eu quiser o meu quiser Se fosse uma gaija nova Volta-te para o seu desejo Olha o que eu te vou dizer Olha para a minha luta doente Olha o que eu te vou dizer Olha o que eu te vou dizer Eu canto quadras com rima Oh Jorge espera um pouquinho Eu canto quadras com rima Se quiseres vê-la olhar para cima Faz-me um negócio Eu posso que te conheço São muitas mágoas Ouve o alvo aos meus amigos Isso são muitas mágoas Isso são muitas mágoas E com esses nove meses Já te ventaram nas águas Eu sou cristal no sol joveu Tu te queria atacar a ti Eu sou cristal no sol joveu Tu és mais novo Deve estar pior do que eu Vou te dizer a cantar Olha para a minha luta doente Vou te dizer a cantar Vou te dizer a cantar Dá-me impressão meu amigo Que a energia quer molhar Com o fundo do coração Olhe para mim que eu te adoeço Que coisa vai dar para o teu amor Que coisa vai dar para o teu amor Olha lá o meu amigo Vai lá vai lá no pico Não deixo para depois Disculpa o que eu vou dizer Mas não depois Vou culpar a viagem da farmácia Ainda vou é malhar no pico Ainda vou é malhar no pico Isso é uma brincadeira O campo para me gerar, isso é uma brincadeira. Já tomou o carinho do azul, nem estava para oito e feio. Coitadinho de tine, coitadinho de tine, Estou convido devagarinho, estou convido devagarinho. Já vou ser acoprimido azul, que trabalha o martelo. Não sou mulher de caber, olha para mim canta do ar. Não sou mulher de caber. Não sou mulher de caber, olha para mim canta das seis e meia. E eu sou a abrir as pernas. Tu até me fazes rir, tua conversa que tens. Tu até me fazes rir, se um dia experimentas, logo tivés repetindo. Isto são boas concertinas, estás a ficar um cantor famoso, até três duas bailarinhas. Segura-me para que não caia, até me quisesse rir. Segura-me para que não caia, As bailarias do meio de calças, Ela vem de me ensai. E as bandeja que tens. E isto é-te para rir, Olha o ótimo que tu me��ras. E isto é para rir, E eu vou bailarinas assim, E os pais já estavam vindo. A CIDADE NO BRASIL Olhe para mim, minha amiga Vou-lhe dizer a cantar Vou-lhe dizer a cantar Mas olhe que o nosso filho Vai ser o nosso jantar Até já me dói o olho Te cantas nessa paneira Até já me dói o olho Pido a preparar o duvido Para nós homens levarmos o boi De alto de tanto Olhe para mim, meu amigo De alto de tanta gente Agora ainda gosto mais assim Porque sei que é branca real Só que o alimento é meu Olhe para mim, meu amigo E aqui é gente boa E aqui é gente boa Só que o alimento é que viram para Lisboa Aqui tudo é quem a faz Aqui tudo é quem a faz Aqui tudo é quem a faz Tu não és chamado para aqui Falaste ao olho no trás Tu não és chamado para aqui Olha que este olho só serve Com os olhos para cagar para ti Vou dizer-te com desdenho Esta cantinha é bem linda Vou dizer-te com desdenho Não serve só para ti Ainda serve para mais alguém Ainda me vi Vou dizer-te com desdenho E aí Eu amo Eu amo Legenda Adriana Zanotto